Última rodada do primeiro turno, tá aí, vai começar os jogos da última rodada do primeiro turno e tem final. Como assim final, né? Isso mesmo, nós teremos Santos e Sport na Vila Belmiro às 21h30. E sim, podemos considerar como um jogo que vai definir quem vai ser o campeão do primeiro turno. Isso porque o Sport tem duas rodadas a menos e é o único time praticamente com condições de alcançar o Santos. Mas fala assim, ah, mas o Novo Horizontino também, tá? Mas o saldo de gol do Novo Horizontino é muito distante ali do time do Santos. Então é sim o Sport o único time com condições. Porque se caso vence o time do Santos e também vence as duas partidas que ainda restam para o Sport, A pontuação dele, ele ultrapassaria o Santos e se tornaria o campeão aí do primeiro turno. Atualmente o Sport tem 28 pontos e o Santos tem 33. Então se ele vence, ele vai a 31 pontos, né? Aí com as duas rodadas a menos, ele pode sim estar alcançando o time do Santos. Agora se o Santos vence, ele já é oficializado o campeão do primeiro turno. Aí vamos falar assim, parabéns peixão, né? Vamos falar então um pouquinho dessa partida. Falaram também que vai ter América Mineiro e Brusque. Jogo muito importante. Principalmente, né? Na parte de cima da tabela, nós temos o América que não quer sair do G4. E lá no Z4, nós temos o Brusque que tem condição, Inclusive o jogo joga em casa, esse jogo é em Santa Catarina. Ele tem condição de sair do Z4, né? Então esse é o outro jogo que acontece às 19 horas. Na verdade, esse jogo aí abre essa última rodada aí do primeiro turno. Brusque e América Mineiro em Santa Catarina, né? Na tabela, se nós formos olhar aqui esse jogo, nós temos então aqui, ó, o América Mineiro com 29 pontos. Na verdade, ele tá ali, né? Uma posição fora do G4. Caso vença, tem grandes chances de ficar no G4 da Série B. E o Brusque, se vencer, vai a 21 pontos. Pode sim sair do Z4 e virar o turno, né? Fora ali da zona perigosa. Inclusive, esse Z4, né? Já não muda a 6 ou 7 rodadas, se eu não me engano. A última saída aqui foi o CRB e decolou, ó. Então tá lá em cima o time do CRB. Então, antes de nós falarmos aí de Santos e Esporte, queria pedir pra você, né? Já deixar aí a sua curtida, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Sabe por quê, pessoal? Você curtindo o nosso material é a melhor forma de você ajudar o nosso conteúdo a expandir cada vez mais. Eu me chamo Fernando Bastos e aqui nós falamos sobre os times da Série B do futebol brasileiro. Falando do visitante, primeiramente, como é de costume aqui no nosso canal, né? Vamos falar então do time do esporte, que tem a estreia do treinador Guto Ferreira. Chegou, chegando, se emocionou, né? Logo ali, quando se apresentou. Ele, se você não sabe, em 2019, ele foi o responsável por subir com o time do esporte na vice-colocação, tá? Então ele tem ali a sua história, né? No time do esporte. Falou em ajustes, falou em esporte forte, falou que é um time que tem condição de chegada. Só deu boas novas aí pra torcida do esporte. Tá empolgado, né? Tá feliz. Diz que não pensou duas vezes em aceitar essa proposta do time do esporte. E como que ele deve começar o time aí de acordo com os treinamentos? Primeiro que ele tem alguns problemas, né? Quais são os problemas aí do Guto Ferreira? O Lucas Lima, que tá suspenso. Na verdade, foi aquela suspensão estratégica, né? Porque contra o Santos, ele pertence ao Santos, o time do esporte teria que pagar uma multa de 2 milhões, se eu não me engano, se caso, né? Quisesse mesmo o Lucas Lima em campo. E aí, o Lucas Lima foi, tomou o amarelo ali e acabou sendo suspenso. Por causa do terceiro cartão amarelo. Já o Palácios, o cara já lesionou. Tá fora também. E o Romarinho, cara. O Romarinho, a pena, né? Ele voltou, fez um bom jogo contra a Ponte Preta. No último jogo aí, o time do esporte venceu a Ponte. E aí, já lesionou novamente. Parece que a lesão é diferente, porém, é na mesma região. E o Rosales, o lateral direito, não foi relacionado. Aí tá um clima de suspense no ar. Ninguém sabe o que aconteceu com o Rosales. Alguns falam aí na possível negociação, que deve estar ocorrendo. Outros falam que não. Ele deve voltar logo, logo, né? E notícia boa? Tem notícia boa? Tem, né? Igor Carius, atleta bem conhecido pela torcida do esporte. Estava suspenso aí no mundo do futebol, por causa daquela questão da manipulação de resultados. Ele tem condição de jogo, pode atuar. Lateral esquerdo. Di Plácido, lateral direito, aquele que já foi do Botafogo, já está aí há 10 dias no time do esporte. Também está pronto pra estrear. E o Filipinho, que voltou de lesão, está pronto também pro jogo, o lateral. Como que deve ser aí o time do esporte aqui, né? Fazendo um achismo consciente aqui com vocês, né? Inclusive, vamos olhar como que o time do esporte entrou em campo na última partida. Entrou com esse time aí, o Kaique França, o Eri Belton Palacios, que tá lesionado, que eu falei aqui pra vocês. Na zaga, o Alisson Cassiano e o Luciano Castan. Mais uma vez, nós vimos o Alisson Cassiano bem desligado, né? Inclusive, quase que entrega o ouro ali pro Gé. Na verdade, o Gé errou o ouro. Na esquerda, o Dalbert, que acabou de voltar também. Estou fazendo aí partidas conscientes. No meio campo, Fabrício Domingues, Felipe e o Lucas Lima, tá? Na criação. Na esquerda, o Lênin Lobato. Na direita, o Barleta. E, centralizado, o Zé Roberto. Então, esse foi o time do esporte. Como que eu acredito que venha, né? O time do esporte. Aí, uma novidade é que o Alisson Cassiano, nos treinamentos, não estava aqui no time, tá? E quem deve entrar, né? É o Nasson. O Nasson, o atleta jovem aí, né? Do esporte. Cria do esporte aí. Vem sendo utilizado nos treinamentos de Guto Ferreira. Então, provavelmente ali, Kaique França. Na direita, eu acredito que vai o Diplácido, né? Principalmente com a da lesão do Palácios ali. Na SON, Luciano Castan. O Dalbert deve continuar ainda na lateral esquerda, né? Até porque... Não vejo porque já sacaram ele assim. Ah, mas tem o Cariús, né? Tem o Filipinho. Mas, poxa... São de meritocracia, na minha opinião. No meio-campo, Felipe, Fabrício Domingues e Ortiz. E Ti Ortiz. Na esquerda, Lene Lobato. Na direita, Barleta. E centralizado, eu acredito que ele vai de Zé Roberto, pela fase que vive o Gustavo Coutinho. Eu acredito que esse seja o time do treinador Guto Ferreira para a sua estreia, né? E que estreia, né? Na Vila Belmiro, contra o time do Santos. Estreia pra valer, né? E o time do Santos. O time do Santos, que é o atual líder da série B, 33 pontos. Como que ele vem, né? Pra esse jogo contra o time do Sport. Sabendo, inclusive, que o Sport é concorrentíssimo, né? Contra ali o time do Santos. Vamos ver como, qual que é a ideia do Carilli, né? Pra esse jogo. Na prática, nós só vamos ver ali na hora do jogo. Entre os relacionados, né? Vou mostrar aqui pra vocês. O Carilli acabou relacionando muitos jogadores, volantes, zagueiros. Faltou ali, na minha opinião, meio ofensivos, atacantes. Como é que é, Carilli? Vai fazer gol e vai recuar? Essa que é a proposta. Vamos ver. E tentar imaginar como que será aí a escalação do Carilli contra o time do Sport. Vamos ver primeiro os relacionados do time do Santos. É no gol, o Brazão e o Diógenes. Na zaga, o Alex, João Basso, Gil e Jair. Nas laterais, o Sherman, Rodrigo Ferreira, Souza, o Escobar e o Rainer. Então, ele convocou aí, relacionou, né? Cinco laterais. Por que? Não sei. Meio-campistas. Patrick e Serginho. Atacantes. Otero. Patati. O Patati volta a ser relacionado, né? William Bigode. Push e Guilherme. Chama atenção aqui. É... Poucos meio-campistas aqui. Pedrinho ficou de fora, né? Nessa relação. Não sei, né? E lembrando também que os jogadores do Sub-17, que atuam aqui, que eu esqueci o nome dele, não foi convocado. E nem os atletas do Sub-20, porque jogaram essa semana. Então, nenhum deles foram relacionados. Então, um provável time do Santos, né? Vamos ver como que o Santos jogou o último jogo contra o CRB. Empatou lá no estádio Rei Pelé. Vamos ver como que foi o time do Santos. O time do Santos que foi com o Gabriel Brazão, o JP Charmon na direita, o Jair e o Gil na zaga, o Escobar na esquerda, no meio-campo ali, João Schmidt e Diego Pituca fazendo a frente ali da área, Serginho Maringá no meio, Serginho, né? O Otero na direita, o Guilherme na esquerda e o Júlio Fuch na frente. Sabe o que pode mudar nesse time? Na minha opinião, nada, tá? Ah, um dos que não foi relacionado foi o Miguelito, né? Que estava no banco, ele jogou para o Sub-20. Inclusive, fez gol e deu assistência, tá? Torcedor do Santos que está me vendo aqui. E aí, o que chama atenção é, por exemplo, o Pedrinho, né? Que entrou, por exemplo, na última partida agora. Nessa partida, nem relacionado, ele foi. Vai entender aí o que se passa na cabeça do Carilli, né, gente? Então, esse é o provável time do Santos. Não deve mudar nada, tá? O time do Santos deve ir com o mesmo time que entrou contra o CRB para jogar contra o time do esporte. Algo que eu gosto sempre de mostrar é o quê? Por exemplo, o Santos vai jogar em casa, né? Como que é o Santos dentro da Vila Belmiro? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Em casa, o time do Santos é o quarto colocado da Série B, ó. Perdeu apenas uma e venceu sete. Tem 21 pontos, né? Nos últimos quatro jogos dentro da Vila, o Santos venceu os quatro. Muito bom, então, a pontuação do Santos. E o esporte, que é o time que vai jogar fora. Vamos ver como que o esporte é fora de casa. É praticamente um dos melhores visitantes, né? Terceiro colocado ali. Com 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Fica ligado, Santos. Fica ligado. O Santos também é um dos melhores visitantes, ó. Eu sempre gosto de ver. E também, né? Isso aqui é interessante, ó. E estatística, como que foi o histórico entre as duas equipes, ó. Eles têm aí 46 jogos no total. São 12 vitórias do esporte, 14 empates e 20 vitórias do time do Santos. Vale destacar que o Santos está aí a oito jogos de invencibilidade, depois daquela fase ruim dentro da Série B. E o esporte não perdeu os seus últimos cinco jogos. Ou seja, cinco jogos invictos aí. E tem duas vitórias em três empates. E algo que deve ser levado em conta é que nos últimos três jogos, o time do esporte tomou gols. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Desse pré-jogo entre Santos e esporte, né? Falamos também que vai ter Brusque contra a América às 19h30. Jogo importante também aí para o G4 e para o Z4. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se você gosta de Série B, se você torce para algum time da Série B, não deixe aí de curtir esse vídeo, que é a melhor forma de você fazer com que o nosso conteúdo seja entregue. Se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Tamo junto e até o próximo vídeo.